Fala galerinha do YouTube, muito boa tarde aqui com o Fado Renato Jogando Com mais um vídeo de Final Fantasy XII pra Play 4 Sim! Sim, fala! Sim, fala! Tá Então, continuando Agora vamos pra outra parte E será que... Aqui... É nesse daqui, a gente tem que vir aqui pra poder... Desses dois, que vai poder liberar esse terceiro Ok, vamos até tirar uma dúvida O que aconteceu aqui Só pra não dizer que eu tô falando besteira Ok... 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 O que é isso? Vamos ver quem é esse inimigo, aqui está falando que é o Furi, o nome dele é Furi em inglês, Fury, de Nick Fury, vamos ver como é esse cara. Eita cara, foi encalado? O que é isso? 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 A gente tem que sair rápido. Agora sim, vamos para aquela outra parte ali, para a gente ganhar o caos. Finalmente... Tem um baú aqui... Mildem Axe... Mildem Axe é Machado de Ouro, né? Para dergolhar ela, 120. Poxa, 120 de ataque. Voltar, né? Tem que trocar esse bastão logo da Franca, pegar o cânia para ela. Beleza, agora já conseguimos. Agora vamos para a outra parte. Vamos para a outra parte. A gente está aconselhando a salvar o vídeo antes de fazer o físico no mundo difícil, mas sou eu, guerreiros audazes, estou sempre pronto o que estou fazendo com o meu grupo. Ele ficou malagramente, mas a gente está pensando como é que eu vou cá. Tem um tempo ruim não. Vamos ver que a situação está ruim. Pronto. Eu vou e revoco os esferos até dar uma canceira nele. Olha aí gente, olha isso. Agora que será? Vamo que vamos. Que caos. Finalmente. Que caos com quatro espadas. Brinca agora. Ah, não deixa pra cá, que bonitinho. Agora eu entendi o que eu falei com o Jean aqui, não tem problema, então agora vamos mudar a nossa estratégia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que beleza, vai lá. Vamos 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 lá. Tá fraco na água Fraco no fundo Cara, é muito difícil Ó, o fogo, fica fraco no fogo Vamos lá Ah, não entendi isso A combinação dele e dele Não entendi isso É o fogo do que está a comunidade? Oh, velho O que é isso? O que é? 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 Vulnerabilidade Aumento Confusão Essa é boa Essa é boa A opção E aí A opção Vai subir Mais Mais A opção E aí Hum, deixa eu pensar... Não é... Não é... Não é assim não... Só que tinha um poder derrubar ele, eu achei... Hum, hum, hum... Quem tem a unidade de fogo esse aqui? Eu não entendi, o cara fala que é fraco quando fogo, mas não perde Eu sinceramente não entendi isso É, como ele botou aqui fogo contra ajuda de água, por exemplo Hum... Hum... Tá, entendi Então eu não tenho o que é preciso Hum... Fraco na água Não tenho a habilidade para fogo Hum... Vou tentar outro então De repente terra pega, sei lá Hum... 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 Vamos tentar de novo Vamos tentar na terra Caraca Ah... Só tem esses né O que é que sumiu Vou tentar... Caraca, da hora que eu ia tentar cara Nossa chato O que é que sumiu O que é que sumiu? 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 Olha lá meu amigo Olha lá meu amigo Olha o seu trabalho Quer dizer... Minha amiga Já vi que não deu muita coisa E aí 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 Caraca, não tem do nada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não sei o que que isso aqui faz não, mas não sei o que que isso aqui faz não, eu não acho. Querida, vamos ver... Ah, outra coisa, tem que tirar o Gambit da Penelo, do Berzequia, vamos poder atacar. Vamos ver Tundaga. Caraca, não é filho, vamos para o outro. Tundaga nada, firaga. Caraca, não é? Caraca, não é? Eu vou tirar aquele alguém. Caraca, não é? Caraca, não é? Caraca, não é? Caraca, é isso que... E aí 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 e quem pegou filha E aí E aí eu tenho dois então já foi firar que a Tandaga blizzara E aí a conta tá brisa a terra a terra é o que a água Acupara um monte E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou ter que passar em tudo que eu tenho Como o cara pode ser imune se ele é Dark ou ele é Luz também? Ah, você pega? Ah, o caos não é Dark não? Ih, cadê o meu nome do outro? Não é Reflection, não é o outro Reverso Aqui, ó De repente ajuda o Reverso Agora eu expor um tempo Ah, o Reverso não pega na gente Ah, porque a gente deve estar protegido Ah, tá, beleza Então deixa a Nespa depois, por favor Que boa É Que boa Gente, esse item Eu vendi tanto esse item Agora ele tá me ajudando Quem diria Quem diria? Quem diria? Esse item não ajudou tanto Ah, será que... Quem tá com mágica? Entendeu? Será que se eu colocar Será que se eu colocar Cura Ela não dá Blindar Ele tá no Time, né? Time Disable Bom, eu pego o SAP nisso, é bom É, não é Ah tá, Melanie Tipo dometro Tipo doscenes え Temon 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 As Temon Stone Você E eu vou... A técnica de shield Mas olha só Ele já está com sapi Isso é bom Criança Abraba Atenção E a água Que isso? O que é isso? É um bom Atenção 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 Ah, que guerrinha, hein? Ainda não recuperei nem muito, né? Belias... Matheus... Geron e Jesus... Ah, ela pode usar 3, mas aí eu vou fazer o seguinte... Não, só tem que primeiro botar óleo, se eu conseguir botar óleo... Aí sim! Que droga, não pega óleo... E não se cura, então... Um, dois, três... Aqui temos o time... Outro lugar... Pode ser lento... Pegou... Sugar o sangue, mola. Drain é sugar. O que que eu posso fazer mais? Arcane. Dark. Da cara, da cara. Vamos ver. Mure também. Dark não pega. Põe o nome elemental então perna ele, então tem que ser trabalhado só green e time. Disable de novo. Saco. Disable. Saco. Desculpa. Desculpa. A grande lixo dela eu vou ter que trocar. Vou ter que ser isso aqui até o final, não preciso ficar mexendo nela Enquanto isso, nossa aí minha amiga, Disable no ataque Toxic, isso, Toxic, o que você tem, coesia, o anto Nada? Caraca, cara Nem saia, saia Caraca, não pegou Ah, também tem técnica de... Ah, tem, pô Esse aqui é o Kill Mas ele só cai com a SAP Ah, posso fazer o seguinte Vamos lá Vou colocar o Belias por enquanto Pra eu gastar um Um tracinho daquele Um Belias pra atacar Ah, é só isso aqui Ah, é só isso E olha, foi delícia, o cara rendeu a posta E olha, vou tentar o pico para ver Vamos ver se eu consigo alguma coisa Sem ataque está complicado Está limitando muito o meu personagem Vamos ganhar isso I must endure I must endure I must endure I got it I got it I must endure 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 E agora é a vez dele Estou com raiva Pensei em coisas piores I must endure Ainda está em sapo I must endure I must endure I must endure Raietas E fico E fico E fico E agora eu quero tirar o meu poder, mas eu também queria o balanço e eu vou botar agora só que o negócio seja aleatório para ver a gravidade acho que foi o balanço, vamos conferir, vamos conferir, balanço, balanço geral, então agora vamos apelar para o balanço geral até acabou o balanço, quando acabar não vou botar o Scythe também Opa, acho que foi o Scythe o Scythe é atirar para caralho o Scythe está atindo para caralho nossa porra ele está atacando o balanço porque o Scythe é atacado Meu filho, é para atacar a balança, mas ele não acabou. Agora sim, olha lá. Agora ela está indo direto, ela estava precisando de um furrãozinho. Não adianta o meu melhor, eu já peguei um acente, vou acabar com o tio, tu serazinho. Se der ruim com eles, já tem os nossos amigos lá também. Não tem problema. Confuse. Turturada. Não sei se ela é arrebentada, olha lá. Agora eu peguei um acente. Pegou aí, finalmente caos. Será que isso é sinistro? Vem de matar pra caralho. Caralho. Beleza. Parabéns. O caos eu vou deixar com a Monk. Com certeza, Monk. Parabéns. Eles me daram muito bem. Parabéns. 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 Caraca, brincou. Parabéns. 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 Porra, até que tá enchendo. Com certeza. O negócio é esse aqui, eu vou deixar todo o tempo disponível de proteção alto. Todo o tempo vai atingir alto. Perfeito. É, o caos... Um arc... Tem fun break... Fun break não. Beleza. Conseguimos, finalmente. Eu vou fechar o vídeo por aqui. No próximo a gente tenta fechar com o Zodiac. Esse será o nosso último. Pra completar nossa lista. E depois a gente vai organizar quem é quem vai ficar com os Spera, certo? Um abraço, até a próxima e valeu.